A minha vida, saquei do meu celular Quero ver a sua vida, quero ver a sua vida Se a Maria ou o João, deixe a palavra e por falar E por falar em saudade, o preto e o branco da televisão Mas o da sua rádio, o pronto amor e a durar É o sol de amor e a flor e a flor e a flor E o tal do chão, chapinha, morada que batiza o meu sucesso Sou tantas emoções de conversa, eu sou amelado Aquele abraço, é sim, é juro que nasceu o bebê No tempo dessa gente, ninguém fica parado Ninguém fica parado Ei, 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 a tua paz se renova A massa toda, a tua paz vai para o teu alóis Deixa a minha ativa, o mundo levou Eu vou brilhar pra ter ver, ouvir de novo dizer Voterezinha, Voterezinha Voterezinha, Voterezinha O choro não terminou Vou desfilar nos braços do meu povo O que eu fiz pagesa? A não começa, ou nem pôr na festa A lasão, alegria, alegria Ele é um tom da canção E o litúrgão, a trailinha Akinga fina, alunaritinha Eu não vi pra brincar Pode ir lá por ti, eu não sei no final Eu sou um café hoje pra gente Noche da manhã Noche da manhã Se é Maria ou João, deixa ela falar Eu vou falar em saudade, porque eu tiro o branco da rede Que coisa linda da razão da sua mãe, comendo a dor Saluda, Deus bate em eu morir, tá? E a dor de lá, com a gente, o que achou? Chapinha, morada que batiza o meu sucesso Soltando as emoções, eu te confesso Toma meu lado, aquele abraço, é simp Isso ilumina seus exibidos E a dor de lá, com a gente, o que achou? Olha aqui, olha aqui, a pai Eu iaia, quando a serene toca A massa toda canta, vai para o Jornal da cidade Fecha a testa e o mundo rebora Eu vou brincar, entendeu? Vou ouvir de novo dizer A Terezinha, a Terezinha Mas conversava no canseiro do Chapinha A Terezinha, a Terezinha Recibia o braço do meu coração O show não terminou Vou destinar nos braços do meu corpo Uma brinca, uma brinca, uma brinca Maluco, beleza? Agora aguenta o coração Alegria, alegria, é o palco da canção Sou velho, guerreiro, o trópico ali já Eu não vim pra estretar Vou te confundir Se eu for cenário, se eu for denar Eu vou o seu pé rolar Maiana! Ei, Maiana, o seu avanço quer me cantar Pode apresentar, pegue o meu samba Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar Se é Marinho ou João, deixa a mão Vem, Maiana, o seu avanço quer me cantar Pode apresentar, pegue o meu samba Se eu for deno, deixa a ver Se eu for deno, quero ver ela cantar Se é Marinho ou João, deixa a mão Vem, vamo lá Vem, vamo falar em saudade O verde e o bravo da televisão Mais onda, mais onda do rádio Tocando o amor e a luta Vem, vamo falar em saudade Ela falou em falsão Tem um bruto de gente Des posteriorário show chapinha Morada de Baguio, suba sucesso Com tantas emoções te confenos No abençoro, no abençoro O verde leCOM Aquele abraço Fresh Eu e aia, quando aceleram em tocar A dança toda dançada, vai para o show, não não pare Sem chacete, o corpo é bolão Eu tô brilhando a TV, ouvindo e posso dizer A Terezinha, a Terezinha Vai começar mais um racino A Terezinha, a Terezinha Oi, a Terezinha Esse aqui é o casino O chão não terminou Viver que espinal nos toço do meu povo Eu e a Terezinha Ah, diz que esse maluco de beleza Agora acontece meu coração Alegria, alegria O dançação Sou um feio querido O canina da história Meu nome está escondado Macido como um filho Eu vou se entrar e vou se dar E a Maria ou minha cadeia está hinges ventando E uma min'tananta, vai lançar Olhe a minha cabeça Vem pro meu somar Quero ver ela sorrir Quero ver ela cantar Se é Maria ou João, deixa pra lá Ei, vai andar o seu dancê Bota, 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 bota Vem pro meu, seu carro, vem pro meu Quero ver ela sorrir Quero ver ela cantar Se é Maria ou João, deixa pra lá Vem pro farabola Vem pro falar em saudade O que é que o bravo da televisão Nós são pra nós, nós são da verdade Bota, 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 bota A luta pelos partidores Minha morita, a torta junta Desafrochou, chacrinha Morada que batiza o meu sucesso Com tantas emoções, confeta Sou abelado, aquele abraço Vai receber, ressurruita Seu bem-vindo Vem pro meu mulher, essa gente A bota, meu povo Com tantas emoções, confeta Vou cutar, bota, 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 bota Pazar, bota, 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 bota Me torta, bota, bota, bota Vou casar, bota, 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 bota Vou casar, bota, 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 bota Deixa que esse o corpo thermorar Eu vou pegar a bebeza O Tingo de vim A Terezinha, a Terezinha, pra conversar com as filhos do cabelo A Terezinha, a Terezinha, pra adivinhar o nosso rio O chão não terminou, pode estilar com os braços O meu povo, o meu coração e o meu coração O meu coração, o meu coração, a alegria, alegria O meu povo, o meu coração, o seu quer no meio O teu ouvido da lista, que eu ouvindo pra esclama Pode confundir, seu przezinho, não puxinar É o mal do meu camarão, vai pra cheirar Goiando, restaurants é balancé e pincade Col應zi carry o pincadeiro, dentro do seu mar Quero ouvir o seu komplett intuition, éeldas an sortir Se paramos nos vamos, deixa para ver Goiando, restaurants é balancé e pincadeira Olhem aqui, seu veneno, tem diferença, eu quero ver que é o que eu sou Quero ver ela cantar, se a Maria é o João, deixa a base do mar Vem do baralho e somagem, o homem do campo da televisão Nós contam, as obras do mar, voltam o olho, a luna, eu não faço Minha alforina, minha alforina, uma alforina Diz na doção, já grita Moraga de batismo, meu sucesso Só tantas emoções, só que eu sou O meu rato, naquele abraço É simples, mas o Luiz nasceu o meu pedido No campo dessa gente, arreta, arreta, arreta Vamos acabar, não tá no ar, não vai Vamos acerente tocar, ataca em toda a casa Vai para o chão, não vai Deixa quieto, não vou rebola Eu vou lhe agradecer, ouvinte e não se esquece A Terecinha, a Terecinha Vai começar o nosso Brasil A Terecinha, a Terecinha Todo mundo achou O chão, nós temos todo Vou mexer lá nos braços do meu corpo O meu rato, meu rato, meu rato, meu rato A Terecinha, a Terecinha Agora é, da coração Alequia, alegria Alequia, oh, dono O que é do que é meu? O topo é da lista Eu não quis da espinca Pode confundir Eu não vou de dar Eu não vou de dar Eu não vou de dar Ei, maiana, a última balança Eu me encantava Vale a vida Vendo meu cantar Quero ver o sorriso É a liberta A gente me enxerga E eu te vou de dar Eu não vou de dar Ei, maiana, a última balança Eu me encantava E eu te vou de dar Vendo meu são pai Quero ver o meu sorriso Eu não vou de dar Eu não vou de dar E eu te vou de dar E eu te vou de dar 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 Qashanta por raio Coração do amor A luta Pelos baixos outros Luma luta A fortnadina Que o barralho Já viria A gente mora de margem do verso sem a flor Toda as razões poderão, porque eu sou operado Na queda da terra, eu me vi Em turma, eu me vi O meu anaça querido, eu vou passar Eu vou passar, 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 eu vou passar Eu vou pegar na queda, eu vou ouvir de todos dizer Mas queresia, mas queresia Vai começar, eu vou passar Eu vou passar, eu vou passar Na queda da terra, eu vou passar Eu vou passar, eu vou passar O choro terminou Vou desfilar nos braços do meu corpo Vou dar bem, porque eu vou passar Maluco, beleza, agora com essa, coração Alegria, alegria, no tom da canção Sou velho, cremeira O tráfico ali já Eu não vim pra explicar Eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar, eu vou passar Chegando o domingo Eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar, eu vou passar Roda, 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 roda Ele é o seu caro, eu vou passar Ele é o seu caro, eu vou passar E a Maria, o João se fecha Vamos lá, vamos lá E no parar em saudade O termino grau da televisão Traz ondas no rádio Tocando amores A luna Pelos baixos E a flor e a flor E a flor e a flor Hoje E o saldo achou Chacrinha Morada que batiza o meu sucesso Sou Deus, mas eu ouço A gente não penso Sou velhado Aquele abraço É sempre É como vim a ser o bebê O tempo é essa gente Bota pra quebrar Bota pra quebrar Bota pra quebrar Bota a sirene Toca a vida A canção toda Bota o trono Deixa crédito O meu amor Eu vou passar Ouvir de novo dizer Ó Terezinha Ó Terezinha Vai começar mais um Brasil Puxa Ó Terezinha Ó Terezinha O show não tem dor Vou vestir lá Com os braços do meu corpo O meu amor A ralco O meu amor Beleza Glória preta Coração Alegria Eu não gostar Só Sou velho Querido O próprio carisma Eu não sei Pra escutar Você confundir, eu consigo e não vou sentar Eu falo que eu tô com a tua sonhada E manhã não, eu vou lancer e me cantar Abra a missão, venha o meu chão E quero ver o meu chão E quero ver o meu chão E a palha em nosso jovem vai chamar E manhã não, eu vou lancer e me cantar A minha missão, venha o meu chão E eu quero ver o meu chão Eu quero tocar E eu leio o meu chão E a palha em nosso jovem vai chamar E galera vai falar E eu vou lancer e me cantar E ao meu chão, venha o meu chão E nos ações whatões on delivery Coupa depois, a loja Demos faz sins Brincador e da a cor da vinda Desarroxou neve eu cheguinha Morada a equipa no subindo ceso São tratas, são as mãos de conversão Deus é verdade, a guerra não soube Existe, isso é o único que eu me perdi O problema dessa gente é uma caixinha O que é o negócio que queremos abraçar Eu e a garganta, silêncio, o carro Abaça toda, vai para o coração Deixa grande, tudo eu vou dar Eu vou preparar, me vejo Ouvir de todo dizer A querezinha, a querezinha Vai começar mais um cassino A querezinha, a querezinha Oi, a querezinha Eu digo que é um cassino O outro mundo é sol O chão não terminou Vou destinar os braços do meu povo Eu já me vou lembrar Eu e a garganta, parabéns, a adoração A alegria, alegreira O nome da canção Sou o velho bebê O nome vai ligar Eu não vim mais ligar Pode confundir Eu vou sim, eu vou jenar Perda um pouco a rosa que eu te rir Ei, amanhã não, seu balanço é me encantar Pode avisa, tem o meu som Quero ver ela sorrir Quero ver ela cantar Se é Maria ou João Deixa eu falar Ei, amanhã não, seu balanço é me encantar Pode avisa, tem o meu som Quero ver ela sorrir Eu quero ver ela cantar Se é Maria ou João Deixa eu falar Amorá Vídeo por falar em saudade O tempo e o tempo Na televisão E as ondas do rádio Contando amores Amorá Pelos bastidores Minha florida A coragem Me sobrou show Chapinha Horada de batista É o nosso sucesso É o nosso sucesso É o nosso sucesso Eu te ofendo Eu sou o que eu sou Aquele abraço O Lésir Vem tudo que nasceu O bem menino É o tempo dessa gentilidade Bota a fá quebrada Bota a fá quebrada Outra campa Eu ganho a boca Se ele não se afina A massa torta E não sou Gente no00 Seu hospital irá na turma A ouvir de novo dizer Quero ver A Terezinha, a Terezinha, a condensar a do cassino do Chacrinha A Terezinha, a Terezinha, que é grande que é o cassino Todo mundo a chão, o chão do servidor Vou desfilar os garços do amor, que é de casa do caminho A luz do tereza, guarda a pena no coração Alegria, alegria, loucão da canção Sou velho, 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 velho Bote com o time, seu bolsinho, seu bolsinho, seu bolsinho Leva o corpo, a roupa, baixe-lhe, vamos lá E vai a mão, você me encanta Olhe a vida, pensa por cair, vem com a gente Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar Confia, vale, meus irmãos, mexam lá E vai a mão, você me encanta Olhe a vida, vem com eu chamar Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar Se é Maria ou João, deixa só E por falar, vamos lá E por falar em saudade O verde e o branco da televisão Nós somos nós Nas roupas do mar, jogando o amor A luta, eu nos imagino Eu moro em um mar, na dor e na dor E a voz, de rindis, abrochou Chacrinha, morada que batiza o meu sucesso Mandando as emoções de governo Sou abelado, aquele abraço Esse é difícil, esse domina Eu, meu menino Do frevo, dessa gente Rejeita é nada Eu e a minha mãe, todos os bebês Tocamos, tamos, tamos, tamos Tocamos, tamos, tamos Vai ter perto Seja, perte, importo ruído No meu mal, pra tudo Eu vou brincar na TV Ouve de dança e c öylece Ó Teresinha, vá teresinha Vai conversar com o Brasil Eu, meu chacrinha Ó Teresinha Ó Teresinha Que orgulhão Cadu essa cuca aí O chanão não se Ficou Vou te palar os braços do meu povo Entra bem, tô tirada Só louco, beleza, vai ameaça, coração, alegria, alegria, autonoma, só o que ele me enlou. O nome está de mistal, eu não fiz mais durada, pode como Deus, eu cozinhei, eu cozinhei, é o meu que eu quero mais ensinada, é o meu que eu quero mais ensinada, é o meu que eu quero mais ensinada, é o seu anúncio me encanta, olha a vista, pega o meu som lá, quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar. Se é marido e ojo, deixa pra cá, pela na 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 Minha bonita, a prova linda Que sacrochou, chacrinha Morada que batismo é sucesso Eu sou tanto adioso, eu sou o preguiço O homem é mato, aquele abraço Recibe, escuro o que nasceu O bebê brilhador, o tempo dessa gente Na verdade, a prova não soa É pra luz da janela Tem que olhar a porta sirene tocando A cruz é toda a janela Mas só no trono do mar Eu sou tanto adioso Eu vou ligar na TV O que te dou o que te deu Com a televisinha, na televisinha Vai começar mais um passe, eu não tô chacrinha Com a televisinha, só quem é cunha O bebê brilhador, o tempo dessa gente O bebê brilhador, o chão O bebê brilhador, o bebê brilhador Eu sou tanto adioso, eu não tô chacrinha O bebê brilhador, o bebê brilhador Agora treta a coração Carreira brilhador, o bebê brilhador Que coisa linda Sou o bebê brilhador, o bebê brilhador O bebê brilhador, o bebê brilhador Eu não vim pra escutar Se é marido, comenta ela Ah, eu vou ligar no cantinho É prata legal Quer ouvir, quer ouvir Eu quero ouvir, quer ouvir Eu não quero ouvir Se é marido, eu jogo Festa uma história E eu vou agaruminar E eu vou falar é saudade O bebê brilhador Na televisão, a saudade Com a tua vontade Eu trago o povo A luta pelos bastidores Minha florida, a flor da luta Desarrojou, chapinha Morada de partido É o nosso sucesso O nosso sucesso é o nosso sucesso E o som é o nosso Aquei abraço E esse ritmo O nosso sucesso é o nosso 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 O nosso sucesso é o nosso